Obrigada. Podemos começar, né? Então, pessoal, muito boa tarde. A gente está muito feliz hoje discutindo esse tema tão importante com vocês. Gostaríamos inicialmente de agradecer à Universidade FUMEC pelo convite, né? Ao reitor, o doutor Fernando Nogueira, ao diretor da FCH, doutor Rodrigo Guimarães, a coordenadora do curso de Psicologia, doutora Carmen Chefe. E é uma honra muito grande estar conversando aqui com um grande amigo, com quem eu trabalho já há mais de uma década, né? Há bastante tempo. O doutor Antonio Geraldo, que é psiquiatra. Ele é o presidente da Associação Latino-Americana de Psiquiatria e também o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu sou Leandro Malói, sou professor da Universidade FUMEC, do curso de Psicologia, da graduação de Psicologia, e também da Universidade Federal de Minas Gerais, do curso de Medicina. E hoje a gente vai discutir um tema ao qual temos nos dedicado desde o início do ano, né? Desde quando a pandemia foi anunciada, que é o tema dos impactos da Covid-19 sobre saúde mental. Em particular, um tema que é de grande interesse da comunidade científica, que é a formação da quarta onda. A gente vai explicar um pouquinho o que são essas ondas, né? E o que é, especificamente, a quarta onda. Então, muito boa tarde, meu amigo Antonio Geraldo. Prazer estar com você aqui nesse webinar. Bom, prazer é todo meu. Você sabe, para mim, o quanto eu te admiro, o quanto eu acho importante o trabalho que você faz, o quanto eu gosto do seu trabalho, o quanto te considero aí em relação... Pra mim, é o maior psicólogo do Brasil, de todos os tempos, e que tem medo de nos ensinar e nos passar todo o tempo. Um grande amigo, então, Geraldo, meu irmão. E vamos começar, então, a nossa discussão. Você sabe que essa admiração é recíproca, eu também te considero como o maior dos maiores, mas vamos começar aqui, então, a nossa discussão, o nosso bate-papo. Eu vou começar falando um pouquinho, deixa eu só compartilhar a tela. Acho que todos aqui estão vendo a nossa tela. Como é de costume nas apresentações, no caso, na medicina, isso é uma regra, na psicologia é uma opção, mas eu sempre faço essa opção. A gente começa pela declaração de conflito de interesses. Deixa eu só ver como que eu passo aqui o slide, só um minutinho. Ah, tá aqui. Só um instante. Deixa eu ver se eu faço. Então, a declaração de conflito de interesses, aqui são os conflitos de interesses do doutor Antônio Geraldo. É muito importante que a gente sempre comece as nossas apresentações, a Anvisa exige que os médicos coloquem os conflitos de interesses. Esses aqui são os do doutor Antônio Geraldo. Quer falar sobre eles, doutor Antônio Geraldo? Bom, nenhum desses cargos que eu exerço aí, nenhum deles eu ganho nenhum real por ele. Eu não tenho nenhum vínculo financeiro com nenhum desses aí. São todos cargos que eu exerço voluntariamente. Isso é importante para vocês terem ideia sobre o que nós pensamos, a quem nós definimos, por que nós estamos falando este ou aquele assunto, defendemos a quem. Esse Abravique aí, eu sempre gosto de falar, é a Associação Brasileira das Vítimas do Chapecoense, que foram das vítimas do acidente do Chapecoense. Essa é uma instituição que merece muito apoio, que merece muito carinho, que merece muita atenção. E tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo agora, porque são as pessoas que sofrem do transtorno do estresse pós-traumático, que é o que tem acontecido agora e vai acontecer muito frequentemente, que nós vamos falar hoje durante todo esse nosso webinar. Ok. Bom. Continuando com o interesse do doutor Antônio Geraldo, e aqui estão os meus, muitos dos quais são bastante semelhantes, que são as universidades, as revistas nas quais nós trabalhamos no comitê editorial. Enfim, aqui fica muito claro que, mais ou menos, como nós pensamos, é o que potenciar as influências sobre o que nós vamos falar. Bom. Só um anterior aí, Manoel. Só o conflito dele. Outro conflito, outro? Sim. Pessoal, eu gosto muito de falar sobre essa declaração de conflito de interesse aí. Eu não sou ligado a nenhum ONG, tá? Então, assim, eu não ganho verba para trabalhar nenhuma ONG e defender nenhuma ideologia. Não ganho nada de nenhuma ONG. Também não tenho nada de ligação com a indústria de equipamentos, qualquer que seja ele, eletroconvulso terapia, tomografia por emissão de pósito, bom, simulação alinética transcanionais, nenhuma indústria de equipamentos. Nenhuma indústria de medicamentos. Meu vínculo é zero com elas. Não tenho nada. Também não tenho vínculo com a indústria do álcool, não tenho vínculo com a indústria do fumo, e nem tenho vínculo com a indústria da maconha, que hoje fatura bilhões aí no mundo, falando de ser o quê medicinal, né? Que nem existe aí maconha medicinal, cannabis medicinal, nada disso. Isso é uma outra discussão, mas é importante deixar claro aqui para passar adiante e entender o que nós vamos falar a seguir. Pode seguir, irmão. Perfeito. Declarados os conflitos de interesse, vamos começar então o tema da nossa discussão hoje desse webinar. Eu acho que a gente pode encurtar essa parte da história, já que todos nós estamos sendo bombardeados por informações, muitas das quais até nem tão confiáveis, mas do final do ano passado para cá, nós temos uma explosão a partir da China, especificamente da cidade de Wuhan, de casos de uma doença nova, com potencial destrutivo, sem precedentes, pelo menos na história recente, e que mobilizou a população mundial com uma série de demandas novas, uma série de demandas que foram impostas de um dia para o outro, num curto espaço de tempo. Todo esse estresse começou em uma cidade chinesa, num primeiro momento, até por mecanismos de negação, tanto individuais quanto de Estado, nós acreditamos que isso daí seria facilmente controlado, como outras doenças que também surgiram no Oriente há pouco tempo atrás, o fato é que estávamos todos enganados, e essa doença se espalhou em uma velocidade muito grande, provocando uma saturação absurda no sistema de saúde, um impacto econômico gigantesco, e também nas nossas relações pessoais, nas nossas relações de trabalho, num curto espaço de tempo, tudo que nós fazemos há décadas teve que ser modificado de uma forma extremamente agressiva. E aí, então, em março desse ano, a Organização Mundial de Saúde, alguns dizem que, com algum atraso, oficializou o nosso cenário de pandemia, e a partir daí nós tivemos uma série de medidas em diferentes cantos do mundo, muitas delas parecidas, algumas delas inicialmente subestimando o impacto e adotando medidas um pouco mais leves, em termos do controle e da proliferação do quadro, mas, hoje em dia, essas medidas estão muito mais uniformes, porque nós sabemos que o básico é o que funciona, o isolamento é o que funciona, e é interessante que as informações que nós temos sobre o isolamento não são recentes. Se a gente pegar esse artigo, que foi publicado em 2017, é uma análise belíssima de como a peste negra ela se tornou uma catástrofe no século XIV em virtude das rotas comerciais e as rotas de peregrinação religiosa. Neste período da história, a gente sabe, nós tínhamos pouquíssimo conhecimento científico capaz de ajudar a enfrentar essa pandemia, e fato é que as pessoas lutaram contra um inimigo completamente desconhecido, uma das principais formas de espalhar a peste negra foi pelo contato que as pessoas estabeleciam umas com as outras, principalmente pelas rotas comerciais. Então, a história começa na Ásia, ela se espalha pela Europa, principalmente através dos portos, e as rotas comerciais e as rotas religiosas foram os principais veículos de transmissão. E o que acontece é que as cidades mais afetadas eram aquelas com maior trânsito de pessoas. Então, desde essa época, a gente tem evidências muito sólidas de que o excesso de contato entre pessoas é um veículo perigosíssimo para a proliferação da doença. E aí, já sabendo disso, a partir da análise de pandemias anteriores, como essa e tantas outras, a gripe de 1918 e tantas outras, a gente sabe que o que funciona, o que nós precisamos fazer num primeiro momento é o isolamento, o distanciamento social. Pensa que hoje nós temos muito mais recursos para não sofrer tanto impacto disso. E ainda é muito impactante para a gente. Ainda é muito difícil permanecer distante das pessoas que a gente ama, das pessoas com quem a gente convive, com quem a gente produz. Imagina, por exemplo, em épocas em que a gente não tinha tantos recursos para comunicação. Ainda assim é muito difícil. E isso gera um impacto muito grande na nossa capacidade de mudar comportamentos. Tudo que a gente faz de forma rotineira, tudo não, mas muito do que a gente faz de forma rotineira acaba tendo que ser mudado de uma forma bruta. Então, nós estamos isolados das pessoas, as nossas cidades, elas tendem a estar vazias, pelo menos aquelas em que o controle está funcionando muito bem. Isso tem um impacto social, econômico, um impacto muito grande do que nós estamos vivendo. Não precisamos contar isso para as pessoas, todos nós estamos vivendo isso. As casas estão mudando muito o seu modo de funcionamento. Então, hoje em dia, a gente trabalha em casa, por mais que seja muito gostoso estar junto com a família, a gente tem uma série de demandas novas. Nós temos que ensinar para os nossos filhos, acompanhar o ensino à distância. Isso tudo, gente, gera um impacto muito grande. E esse impacto não pode ser subestimado. E aí eu lembro que no início dessa história, o Antônio Geraldo, e foi a primeira pessoa, isso foi em março ainda, a primeira pessoa que me falou, olha, a gente tem que começar a propor algumas ações em termos de saúde mental. Eu confesso que eu, na época, estava muito mais preocupado em não pegar, e meus parentes, familiares, amigos, não fizessem uma exposição ao risco de pegar a doença. E o Antônio Geraldo, nesse dia, ele me falou, olha, a gente precisa, você, na BIPD, e muitas universidades em que você seleciona, e a gente, via ABP, APA, a gente precisa urgentemente de começar a alertar a população para o impacto da pandemia em relação à saúde mental. E desde então, desde março, a gente tem dedicado grande parte do nosso tempo a ações relacionadas a avaliar e estratégias de mitigar o impacto da COVID-19 em relação aos efeitos em saúde mental. Esse foi o primeiro artigo que nós publicamos juntos, o nosso grupo de pesquisa, junto com professores de outras universidades, inclusive o Antônio Pacheco Paglia, que é da Universidade do Porto, o Alexandre Paim, que é da Universidade do Texas, a Débora, que é da UFMG, a Ana Luisa, que é da Universidade de Brasília, várias pessoas compuseram esse grupo inicial, e aqui a gente revisou, de uma forma ainda inicial, uma série de situações que poderiam colocar a saúde mental das pessoas em risco. Nós temos aí uma mudança muito grande de rotina, e, gente, nós estamos falando de mudanças de coisas básicas, por exemplo, o comportamento de levar a mão ao rosto. É um comportamento extremamente frequente para apertar a mão de uma pessoa. São comportamentos automatizados. E, de uma hora para a outra, a gente tem que colocar um freio, gastar o nosso capital mental para frear tendências automáticas. Nós temos aí questões muito importantes, como, por exemplo, a exposição dos nossos profissionais de saúde a situações extremas, em que eles têm que cuidar do número imenso de pessoas, de uma hora para a outra, sem condições, às vezes, logísticas para isso. Essas pessoas que passam pela doença e que são expostas, que cuidam das pessoas que estão acometidas, dos familiares, estão muito sujeitas, como o Antônio Geraldo falou no início, ao estresse pós-traumático e outras condições relacionadas ao impacto da necessidade de ajustamento. A frustração de todos nós que tivemos os nossos projetos interrompidos de uma hora para a outra, foram adiados para Deus sabe lá quando. O adoecimento das pessoas que até então não experienciavam transtornos relacionados à saúde mental. O agravamento daquelas que já apresentavam algum quadro. E um dos inimigos mais importantes e, às vezes, menos considerados, e o Antônio Geraldo talvez seja uma das maiores autoridades do Brasil nesse tema, que é o estigma. Nós já temos vários relatos desde o início da pandemia de profissionais de saúde que são agredidos no trânsito, no metrô, no ônibus, nos condomínios em que moram, porque são vistos como potenciais riscos para a transmissão da doença. Somos-se a esses, as pessoas que pegam, que contraem a doença e que, de alguma forma, elas acabam só colocando aqui a bateria no computador, que voltam dos hospitais para as suas casas, para os seus bairros. Então, as pessoas com determinadas etnias, a gente tem a história de um amigo nosso que é chinês e que tem sofrido, ele vai nos lugares e ele sofre ataques pessoais, as pessoas se afastam como se ele fosse responsável de alguma forma por isso que está acontecendo. E aí, então, nós temos uma segmentação da pandemia em ônibus. E o Antônio Geraldo foi um dos primeiros a chamar a nossa atenção para isso. Eu gostaria que ele nos explicasse, Antônio Geraldo, o que são essas... Vamos lá. Olha só, em todas as situações, em todas as pandemias do mundo, o máximo que nós tivemos aí foram 14 semanas e o tempo que elas duraram. Esse foi o tempo de vida dessas pandemias, e 12, 13, 14 semanas. Bom, o que nós percebemos em todas essas pandemias, o que tinha de comum? O que vem depois? O que é desprezado? O preconceito é muito grande, as pessoas têm um excesso de preconceito em relação a mim, que sou psiquiatra, a você, que é psicólogo, a você, que é estudante de medicina, no caso da Ana Luísa, que você citou aí, é da Católica, de Valmir, minha filha, minha filhota, que participou conosco nesse trabalho. Então, assim, só de falar que vai fazer medicina, que vai fazer psiquiatria, já começa o preconceito e o tratamento diferenciado, negativamente. Mas o fato é que, nas epidemias, o que acontece? Nós passamos por uma situação traumática muito forte. E nessa situação traumática muito forte, a gente acaba tendo uma vivência de estresse muito pesada, muito difícil para lidar, para vivenciar, só que no mundo atual a coisa está muito pior. e logo que iniciou, eu fiz o contato com o Maloy, falei, Maloy, nós temos que montar um grupo de pesquisa exclusivo para isso. Eu e o Maloy trabalhamos em outras pesquisas, mas eu falei, nós temos que voltar para a epidemia. As pessoas não estão percebendo isso. Em seguida, vem um absurdo lá em Belo Horizonte para fechar um serviço psiquiátrico, por quê? Porque quem ia fechar um serviço psiquiátrico ia colocar leitos de Covid. completamente absurdo. Por que absurdo? Por que você fala isso? Porque é o seguinte, a reforma de um hospital psiquiátrico para transformá-la em condições de se fazer leitos para a Covid levam seis, sete, oito meses, no mínimo. A pandemia já passou. Então, não estavam fechando por causa disso. Estavam fechando por causa do preconceito, por que é o caso do estigma, por que quer acabar com o sistema psiquiátrico público, porque os privados mais do que dobraram o número de leitos, públicos, e os pobres acabam ficando sem nenhum acesso. E aí nós falamos assim, precisamos alertar isso, precisamos mostrar essas ondas que estão preocupadas apenas com uma onda, que é a primeira. Isso eram várias ondas. E, bom, o que é que nós pensamos imediatamente? O que é que é a primeira onda? A primeira onda é essa preocupação com a mortalidade e essa morbidade que vem imediatamente com a doença. Gente, Covid é a Covid, coronavírus é o coronavírus, que é o vetor. Então, a preocupação com a doença. Então, dizendo exatamente o seguinte, quantos casos que nós vamos ter, e quais os impactos que isso vai causar, que perdas isso vai dar. Então, a preocupação é assim, quantas pessoas vão ficar, serão contagiadas e quantas pessoas irão morrer. E aí virou esse inferno que é esse habituário que a gente vê o tempo inteiro aí nas televisões e que todo mundo agora nem quer assistir mais, porque já começaram a morrer, eram tantas pessoas. Virou um placar, não é, Tom Gerardo? Virou um placar de comparação de países. As pessoas levaram isso para um lado completamente complicado, não é? Exatamente. Então, esse placar eletrônico fúnebre, terrível, onde você tem que ver todos os dias quantos morreram, quantos morreram, qual país que matou mais, qual estado que matou mais, que matou menos, e aí entrou uma disputa política esquecendo completamente da vida das pessoas. Isso é grave, muito grave. Essa foi a primeira onda, né? Essa onda inicial aí, e as pessoas perceberam que poderiam tirar vantagens disso. Olha que triste. Se aproveitarem disso. Bom, aí vem a segunda onda. A segunda onda que vem aí, que é o impacto que tem da restrição de recursos em condições urgentes e não cobertas. O que é isso, né? Essa é uma frase que eu fiquei brincando muito com a Samanta lá na BP. falou assim, olha, você precisa deixar claro o que é essa frase, traduzir isso para a gente colocar isso no slide, né? Para poder ter um slide que as pessoas possam entender. Entender é o seguinte, o que acontece? A doença Covid, ela vai fazer o quê? Ela vai encher os leitos dos oportunais e das UTIs. E no Brasil já não tem leito de UTI para atender a população. já falta leitos de UTI. E aí, pacientes outros, quantos pacientes estão sem fazer tratamento cardiológico adequado que deveria fazer? Quantos pacientes que não estão sendo diagnosticados diariamente e que têm câncer e que precisariam tratar? Doenças cardiológicas graves, traumas, ainda bem que diminuiu os acidentes automobilísticos de avião, de carro, de tudo, por quê? Para onde elas iriam? E aí, as pessoas estão adoecendo e estão fugindo do hospital, estão deixando de fazer diagnóstico de doenças hoje, isso vai repercutir. E breve vem essas repercussões dessas doenças que não estão sendo diagnosticadas. Quantas doenças não estão sendo diagnosticadas e deveriam ser iniciadas agora, antes, que agora já até passou o tratamento. Olha o quão grave é isso, a gente não pode enxergar apenas o que querem nos mostrar, mas o que nós temos. Essa, então, é a segunda onda. Aí, a terceira onda. A terceira onda, que é uma outra onda, é o seguinte, a primeira onda, ela vem como um pico, ela faz assim, ela fez assim, vai lá em cima e vai caindo aos poucos. A segunda onda, ela vem devagarzinho, ela dá uma subidinha assim e depois ela vai caindo. Aí, a terceira onda, ela vem depois da primeira, da segunda, porque a terceira vem lá na frente, bem esticada, dá um picozinho e vai cair. Que é o quê? É o impacto do atendimento interrompido em condições crônicas. pacientes que, diabéticos, hipertensos e que não procuraram ajuda por medo de contaminar pela Covid. Pessoas não querem ir para o serviço. As emergências, essas pessoas sumiram como se essas doenças não existissem. É claro que elas existem. É claro que elas estão aí. Então, pensaram nessas três ondas e pensaram no achatamento. Só que a quarta onda, não. ela inicia logo após a segunda onda. Antes, entre a primeira e a segunda onda, ela iniciou. Ela iniciou e subindo. E continua subindo. E está subindo. E vai continuar subindo. Essa onda é que é ligada às doenças mentais. Que é o trauma psíquico. A doença mental, a lesão econômica, ao desgaste que nós temos. Muito bem. Como é que é, então, essa questão das doenças mentais? Não confunda isso com o nome que as pessoas costumam usar por aí de sofrimento psíquico. Sofrimento psíquico é o que eu estou vivendo desde o final do ano passado quando o Cruzeiro caiu para a segunda divisão. Isso é sofrimento psíquico. Eu sofro todos os dias com isso, do meu time. Eu estou até gostando que não tenha a primeira e a segunda divisão esse ano aí, porque aí ela não vai estar nela. Mas isso é sofrimento psíquico. Isso não é doença. Isso não tem um conjunto de sinais e sintomas. E o que nós estamos falando aqui é de doença. Tem um conjunto de sinais e sintomas. Que, ao contrário das outras, das outras curvas, que fazem assim, da primeira onda que sobe e desce, da segunda que mais depois, mas sobe e desce, e da terceira que sobe e fica um tempo mais prolongado, mas depois desce. Essa não, ela é ascendente. E ela... Pelo estigma, não é observada por quem comanda o país, por quem comanda os estados, por quem comanda os municípios, que é quem cuida da nossa saúde. Isso é desprezado. Então, são as consequências relacionadas à saúde mental que elas são muito maiores. E o pior, por muito mais tempo. imagina, alguém que tem desencadeado agora um quadro psiquiátrico pela primeira vez, nunca teve nada, e nós estamos tendo um aumento de 68% na clientela dos psiquiatras, isso pesquisa feita pela BP, e comprovadamente nós temos hoje esse aumento. essas pessoas farão um quadro novo que elas não iriam fazer. Se for de uma depressão, quanto tempo que vai levar para tratar? Um ano? Dois anos? Três anos? Um transtorno de ansiedade? Se for um desencadeamento de um quadro psicótico, vai tratar para o resto da vida? E aí? Cadê a preocupação com isso? Não temos. Essa quarta onda, ela já está em formação. E é por isso que nos preocupa. Por isso que nós oficializamos isso junto aos governos. Mandamos, todos os governos estaduais, governo municipal, governo federal, nós mandamos correspondência já falando dessa quarta onda. Quantos nos responderam? Quantos vieram atrás para fazer assim? O que fazer? O governo do Rio de Janeiro não respondeu. Fizemos até numa reunião a nossa superintendência com a nossa secretaria fez uma reunião para tratar desse assunto para a gente poder ajudar. Mas não é o comum. Então, o que temos hoje? Hoje temos uma situação que vai ser calamitosa. Nós vamos ter um número enorme de pessoas no nosso quadro psiquiátrico. Aliás, são três cenários principais. Pessoas que nunca tiveram quadro psiquiátrico e vão ter agora pela primeira vez, não é, Valói? Pessoas que já tinham recebido alta e estão tendo recidiva voltando o quadro psiquiátrico e pessoas que estão em tratamento e estão tendo recaída. as recaídas elas são muito traumatizantes. Elas deixam as pessoas desesperançosas. Mas como? Eu estou usando medicamento e voltaram os meus sintomas. Voltei a ter sintomas. Olha, se não cuidar a coisa vai ser muito difícil. Então, o número um é não suspender medicamento em uso. Quem estiver fazendo uso de medicamentos psiquiátricos não pode. Não pode brincar com isso. Esse estudo nosso, ele está no site da... Porque tem gente já pedindo aí a bibliografia. Esse estudo nosso, ele está aí no site da Brazilian Journal of Psychiatry, que é a revista brasileira, a antiga revista brasileira de psiquiatria. E já nesse artigo nosso, nós já fizemos esse alerta. Em seguida, fizemos outras pesquisas que daqui a pouco o Mauro já vai colocar e vamos falar um pouquinho rapidamente delas. Mas fizemos essas pesquisas com os psiquiatras para detectar o início da quarta onda. E para nossa tristeza, ela já começou. E ela é ascendente. Se nada for feito pelos governos, aí vai ser realmente difícil. Quando eu falo governos, eu digo municipal, estadual e federal. Espero que todos tenham compreendido. Se não tiver, põe aí no chat que não compreendeu que nós vamos explicar. Porque nós precisamos ajudar a alertar as pessoas para isso, trabalhar em cima disso. É preciso fazer ações voluntárias para isso poder acontecer. O que eu e o Maló estamos fazendo agora. Nós estamos parando o nosso consultório, parando o nosso atendimento para poder passar para vocês essas informações de uma forma direta, objetiva, claro. Essa é a ideia. Bom, como colocado muito bem pelo doutor Antônio Geral, nós temos aqui quatro frentes de trabalho que não são suficientes, elas são concomitantes, as ondas estão se formando de uma forma mais ou menos sincronizada, e ele colocou muito bem uma preocupação que nós temos discutido já há algum tempo, que tradicionalmente os temas relacionados à saúde mental, eles são vistos como opção, como luxo, como algo que pode ser postergado, ou, infelizmente, a gente tem uma sociedade que faz muito mais juízo de valor para essas condições, ou seja, fulano de tal está deprimido, dá uma manchada para ele, para ele capinar um lote, não, tem gente morrendo no hospital e o fulano está com depressão, está ansioso, isso é frescura, podia ter coisa muito pior na vida dele. A questão é o seguinte, em primeiro lugar, essas condições não são opcionais, então as pessoas não levantam um belo dia e falam vou fazer hoje, já vou deprimir, não, não é assim que funciona, a primeira questão é essa, a segunda, é que a literatura, independentemente da área, nós temos N linhas de pensamento e psicologia e que bom que a FUNEC nos ajuda a contemplar todas elas, estou falando aqui de uma perspectiva muitas vezes diferente de muitos dos meus colegas, mas é praticamente o consenso de que fatores ambientais de estresse, estressores muito impactantes, eles geram impacto em saúde mental e muitos deles, como o doutor Antônio Geraldo colocou, vão ser o ponto de start para uma série de condições clínicas que dificilmente vão ser revertidas. Quando a gente coloca essas ondas, nós não estamos aqui vindo para fazer uma profecia apocalíptica em nada pode ser feito, de forma alguma, em todas essas frentes, nós temos ações imediatas, urgentes, que precisam de ser discutidas, as projeções, elas são projeções matemáticas, muitas baseadas em estudos epidemiológicos, a gente tem uma que saiu na revista Lancet na semana, acho que há duas semanas, uma letra bem pequenininha de um grupo que fez uma estimativa matemática, relacionando episódios anteriores, crises econômicas anteriores, o foco aqui foi economia, o quanto que a crise econômica e o desemprego associado a essa crise é um fator para o surgimento de um maior número de tentativas de suicídio e suicídios completos, seria aquele famoso suicídio anômico descrito lá pelo Lederkheim, uma ruptura social, e quando esse estudo mostra que se não fizermos nada, a gente tende a ter um aumento absurdo na quantidade de tentativas de suicídio, isso aí não é uma previsão apocalíptica, isso aí não é uma sentença, isso aí nos mostra que se não fizermos absolutamente nada nesse momento, e nós, gente, quando eu falo, é governo, instituições como ABT, ABIPD, as universidades, as pessoas, então, assim, nós temos que nos mobilizar para impedir o impacto dessa quarta onda, e nesse cenário, isso aqui é um artigo que ficou muito legal, porque nós conseguimos reunir 14 especialistas, três são professores da Universidade FUMEC, eu, a professora Érica, a professora Lafayette, mas outros professores de vários cantos do Brasil, foi capitaneado pelo amigo Antônio Geral, desse grupo, e aqui nós fizemos um levantamento de uma série de coisas que podem ser feitas imediatamente, para que consigamos, de alguma forma, minimizar o impacto e a formação dessa onda. Agora, é claro, se não fizermos nada, se estamos discutindo ciência versus pseudociência, métodos que não têm comprovação científica, e se a gente perder o foco, a gente certamente não vai contribuir para minimizar o impacto dessa onda. E nesse artigo, a gente traz uma série de pontos a ser discutidos, que não são mágicas, não são coisas de uma complexidade, de abstração ímpar. Em primeiro lugar, nós precisamos de políticas públicas, e nós temos que pressionar nessa direção, que não tratem saúde e economia como coisas antagônicas. Não é saúde ou economia. Isso, às vezes, é de uma ingenuidade, não sei nem se o termo de ingenuidade, porque eu acredito que não seja. Mas o adoecimento da quarta onda, ele tem um impacto econômico avassalador em longo prazo. Então, quando a gente cuida de saúde, a gente não deixa de cuidar de economia. Talvez o impacto econômico imediato seja muito grande. As pessoas estão passando muito a perco, obviamente. E o Estado tem que se organizar. Ele tem que se organizar para minimizar isso. Como existem algumas iniciativas nessa direção, mas ainda precisamos de muito mais nesse sentido. Mas mais do que isso, é hora do Estado considerar essas quatro frentes de trabalho. Nós temos pessoas com várias condições crônicas que estão deixando de ir ao hospital porque o nosso sistema de saúde está sobrecarregado e nós precisamos de começar a preparar para atender essas pessoas. Nós temos as urgências da segunda onda, como o professor Antônio Geraldo colocou. E nós temos a quarta onda. E não se iludam. O impacto econômico do adolescimento, do surgimento e do agravamento dos transtornos mentais, ele é gigantesco. Então, nesse artigo, nós trazemos uma série de estratégias e é interessante que o foco aqui é em população geral. A gente ainda não está falando dos quadros separados. Nós estamos falando de como nós devemos nos organizar para poder mudar comportamentos de forma preventiva. Então, nós temos várias iniciativas que podem ser feitas usando o enfoque da psicologia comportamental para mudanças de comportamento. Tem um site muito legal do governo britânico, que lá eles têm muito conceito de políticas públicas influenciadas por evidências. e lá tem uma série de estudos de economia comportamental para diminuir alguns comportamentos baseados em uma tecnologia chamada NUD, que é um empurrãozinho que a gente dá para que alguns comportamentos não ocorram, como, por exemplo, de colocar a mão no rosto. Então, lá eles instruem, por exemplo, você ficar com as mãos upadas, sempre ficar com alguma coisa nas mãos, isso diminuiu para várias pessoas esse comportamento que é simples, mas hoje faz uma diferença muito grande. Coisas que são triviais, que talvez a gente tenha sempre delegado para o futuro colocado em segundo plano, como, por exemplo, atividade física, sono e alimentação, hoje eles são preponderantes para a manutenção da saúde mental, sempre foram, mas hoje são a chave para a diminuição do impacto dessa quarta onda. Cuidados relacionados às atividades de trabalho, como nós agora estamos trabalhando em um outro cenário, em um outro contexto, a gente às vezes não sabe a hora de parar, a hora de começar, nós temos que nos preocupar, sim, com a qualidade do trabalho, o impacto dela em saúde mental, isso também é bem discutido nesse artigo, e mais, acho que, das coisas principais, cuidado com populações mais vulneráveis, crianças, adolescentes, idosos, não está aqui no slide, cometidos por transtornos mentais, porque o agravamento do quadro, das populações vulneráveis, impacta também a saúde de quem cuida, enfim, nós não temos uma receita mágica, nós estamos aqui levantando um problema para discutir com vocês, com os nossos colegas da psicologia, da psiquiatria e outras áreas relacionadas, a necessidade de imediatamente começarmos forças-tarefas nessa direção, né, como o doutor Antônio já colocou, né, nós fizemos aí uma, reunimos um grupo imenso de pessoas Brasil afora, esse aqui é o volume da revista Debate em Psiquiatria, que é disponível gratuitamente, o pessoal da FUMEC vai deixar o link para vocês, aqui nós temos os primeiros artigos publicados por grupos de vários cantos do Brasil, chamando a atenção para aspectos práticos da saúde mental, né, relacionada à COVID-19, tem esse nosso artigo, né, que é essa força-tarefa de um grupo grande de especialistas, e aqui vocês vão encontrar uma série de informações sobre cuidados com crianças, coisas relacionadas à emergência em psicologia, em psiquiatria, né, populações mais vulneráveis, enfim, aqui é um repositório de artigos relacionados à saúde mental em tempos de COVID-19, né, o doutor Antônio Geraldo mencionou uma pesquisa que estamos fazendo, essas, na verdade, são três pesquisas, né, eu vou falar de uma delas, gostaria que você falasse das duas outras, mais relacionadas aos profissionais de saúde. Bom, a gente está fazendo um acompanhamento longitudinal de algumas variáveis de saúde mental da população brasileira, nós já temos, eu fiz o levantamento antes de começar esse webinar, nós já temos 3.512 participantes nesse estudo, e a ideia é acompanhar essas pessoas ao longo do tempo, né, ao longo de quatro anos, para verificar o quanto que essas modificações, elas vão impactar diretamente a saúde mental da população geral. Mais do que isso, ao longo desse tempo, as pessoas que tiverem um risco maior de dificuldade, elas vão receber orientações, desde orientação para procurar atendimentos especializados no setor público, né, como também informações numa forma de cartilhas, que é uma outra frente que nós abrimos aí de produção, depois também vamos deixar o link para vocês, né. Mas temos duas outras pesquisas muito interessantes, o Dr. Nilton Geraldo vai falar para elas, né, uma com a profissão de saúde cadastrados no Ministério da Saúde, e outra com os profissionais que estão indo para a linha de frente, né, no Brasil, conta comigo, no Dr. Nilton Geraldo. Fala um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa. Bom, desde agora, então, iniciamos esse grupo para fazer esse trabalho, que é um grupo fantástico, um grupo extremamente bom, interessante. O Fumeca acabou de colocar aí o link para quem quiser participar da pesquisa, e para nós é importante, quanto mais pessoas participarem, melhor, para a gente poder depois discutir sobre políticas públicas de saúde mental para todo mundo, ajudando a todo mundo, porque nós estamos com algo novo, fato novo, e precisamos de ajuda de imediato. Bom, desde que montamos esse grupo, nós estamos vendo em que pontos podemos trabalhar. E aí tivemos a ideia que seria cuidando da pessoa que está lá na frente, da pessoa que está trabalhando, da pessoa que está atendendo, né, os nossos médicos, enfermeiros, oficiais de enfermagem, o pessoal da limpeza do hospital, porque as pessoas às vezes esquecem que o pessoal da limpeza está lá na frente, está lá trabalhando, e às vezes com condições muito ruins, e por isso as pessoas estão adoecendo, e a gente precisa de lembrar também de cuidar dessas pessoas aí. e resolvemos então fazer uma pesquisa que era o seguinte, o que que move todo mundo nisso tudo, né, para poder trabalhar e pensando, vamos investigar como é que está a saúde desse pessoal, mas como é que vamos fazer isso? Então, procuramos a SEGED, Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação e Saúde. Bom, chegamos da SEGED, a doutora Maira Pinheiro, secretária nacional, e falamos com ela, nós queremos investigar isso, não, vamos investigar geral, mas como assim? Não, vamos investigar tudo, como tudo, é tudo, todo mundo que está no SUS, todo mundo que se inscreveu aí no Brasil conta comigo, nós temos 900, 900 mil a um milhão de pessoas que estão inscritas e tal, perfeitamente, então vamos atrás, vamos investigar. Preparamos a pesquisa, a Dani, um trabalho excepcional aí junto conosco, a Débora, a Dani, todos que trabalhavam junto, eu, Maloy, a Dani, a Débora, todos aí, quem mais, Maloy? Tem mais um... Alexandre Certo, Jonas Jardim, o Paim da Universidade do Texas, o Paim, o Paim também, que é mega, mega de um psiquiatra, que está no Texas e nos ajudando, do Texas nos ajudando aqui. resolvemos, resolvemos, então, fazer o material para poder fazer a investigação da saúde mental dessas pessoas, desses profissionais de saúde. E mandamos essa pesquisa, então, para esses quase um milhão de pessoas. E, para nossa surpresa, grava surpresa e susto, desespero, não sei nem que nome te dizer aqui, mas nós tivemos 220 mil respostas. Esse é o maior N do mundo de uma pesquisa relativa ao Covid-19 e, acho que a segunda maior relativa a qualquer pesquisa nesse sentido, com N desse tamanho. A gente só perde mesmo aquela pesquisa que foi feita junto com a BBC e que teve 600 mil pessoas, não é, Maloy? Bom, duzentas e tantas mil pessoas, isso foi um susto, tivemos que parar a pesquisa, parar no sentido de assim, chega, não precisamos de mais resposta, porque a gente precisaria de 2.500 pessoas nesse montante de 900 mil. Tem gente que vai falar, mas não só isso, é, o N para você saber de um presidente da República é 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, você faz no país, não tem um indicativo de quem vai ser eleito e tal, e pesquisa, você faz tudo calculado e a Dani fez isso com carinho muito grande junto conosco, porque ela é excepcional, craque, não sei se a Dani está aí conosco, mas se não tiver, depois eu conto o que eu falei que ela é uma super craque, e resolvemos, então, parar, porque estava, excedeu o número, a gente super excedeu, óbvio, que a gente precisava, e agora nós vamos trabalhar com esse banco de dados, nós vamos ter aí 5, 10 anos para trabalhar com esse banco de dados, e seja muito bem-vindo aí a Rochelle, grande professora, que entrou aí agora para nos acompanhar, é uma honra ter você aqui conosco, Rochelle, e vamos ter muito o que fazer, muito o que trabalhar aí pela frente. Bom, nesse grupo, a secretária nacional da Seger, mas eu preciso acompanhar de perto o pessoal que eu estou mandando já no Brasil conta comigo. Aí nasceu a outra pesquisa, a terceira pesquisa desse total aí de pesquisas que nós estamos acompanhando. E essa pesquisa é qual? É uma pesquisa para acompanhar e ajudar de perto, efetivamente de perto, as pessoas que foram convocadas para trabalhar lá em Manaus. Quem ainda não se inscreveu no Brasil Conta Comigo pode se inscrever. É verdade, o salário é real, da salário, da passagem, da hospedagem, da alimentação, tudo para a cidade para onde as pessoas vão trabalhar. E vamos acompanhar essas pessoas. Já colhemos aí um número suficiente para a pesquisa, mas queremos ver se a gente atinge ainda mais pessoas que estão no front do Brasil Conta Comigo e vamos acompanhar. Nós já temos, inclusive, acompanhamento psiquiátrico para essas pessoas, o Jorge Aker, a Alessandra, eles estão fazendo isso lá em Manaus, eu estou acompanhando de perto, eu e o Malone estamos no grupo acompanhando de perto e dando supervisão para eles no que precisam. Eles recebem esses profissionais lá e os orientam lá também e fazem atendimento para cuidarmos da saúde mental dessas pessoas que estão no front, porque nós temos certeza que os problemas virão e são poucos, são muitos os problemas de saúde mental na esfera da doença mental que nós vamos lidar. Agradecemos muito ao Ministério da Saúde através da SEGEDES que está nos apoiando nessa empreitada e agora vamos iniciar uma quarta pesquisa, pretendo acertar isso de hoje para amanhã, ainda com a secretária nacional, a doutora Mayra, e entrar aí na live, não sei se ela conseguiu entrar na live, não, nesse webinar, que é para tratar sobre estigma e especificamente algumas doenças nesse período de pessoas que sofrem mais. Por exemplo, vocês já pensaram o que fazer com as crianças com TDAH dentro de casa nesse período inteiro e que elas não têm tratamento? E idoso do TDAH que nunca tratou do TDAH e é um idoso inquieto, agitado, dentro de casa, chatinho, perturbando, que tem uma coisa que é ligada, cutucando ele o tempo inteiro. E aí tem outras esferas, a violência doméstica, o abuso sexual, a violência com os idosos, o abuso de idoso, a violência do ponto de vista de assédio moral. É preciso preocupar com isso. Isso é uma realidade. Isso está dentro da nossa realidade, do nosso país. e nós estamos preocupados com tudo isso. Nós queremos mudar isso. E aí é onde nós estamos trabalhando e nós precisamos da ajuda de todos vocês que estão aí conosco, respondendo e divulgando as nossas pesquisas para poder chegar aos lentes que a gente precisa e para poder ter o melhor resultado para fazer os melhores trabalhos para todos vocês. a ideia é usar tudo isso para solicitar políticas públicas de saúde mental porque o preconceito é muito grande, o estigma é muito grande. As pessoas não vão ao psiquiatra porque o psiquiatra é doido ou só trata doido. Ou não vão ao psicólogo porque todo psicólogo é meio doido, meio esquisito e só trata gente esquisita. É isso que a gente usa. Eu não posso dizer por mim, o Antônio Geraldo não é doido, não. Mas deixa eu só fazer um comentário aqui que eu estou comentando essa brilhante explicação do doutor Antônio Geraldo. Existe uma coisa chamada política pública baseada em evidência. O que é isso? A gente não faz pesquisa como o ROC. Nós que somos pesquisadores, nós geramos um conhecimento para a população. publicar é tornar público. Por isso que a gente gosta de publicar, gente, que é tornar públicas as coisas que a gente faz para a comunidade. Então, por exemplo, Tales Vena Coutinho, a Mariana Rodrigues, a Renata Figueiredo, pessoas que vieram em seguida com uma série de ideias. Por exemplo, Tales posta essa pesquisa brilhante de estigma que a gente acoplou a outras e ela vai ser conduzida agora, que é uma coisa que a gente tem que pensar lá para frente. A Mariana nos trouxe uma pergunta muito interessante. Como que as mães estão cuidando das crianças com TDAH em casa? Então, o que nós convidamos vocês? Não dá para a gente fazer política pública por tentativa e erro. Não dá para a gente sair chutando. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não é festa. E nem tecnologia. É, exato. Então, a gente precisa de gerar conhecimento para nortear políticas públicas. Então, a gente agradece a todas as pessoas que nos procuraram também nesse período, com ideias, com propostas que foram incorporadas. Então, eu falei aqui dessa última dúvida, desse último número, a Karine, a Renata, o Tales, a Mariana, que trouxeram mais ideias e que nós convidamos vocês, se não conosco, com outros grupos de pesquisa. Mas, gente, se nós quisermos modificar e prevenir a quarta conta, nós precisamos gerar conhecimento sólido para isso. Não dá para fazer mais política pública por tentativa e erro, como nós temos tradição de fazer. A gente fala assim, acho que isso é legal, vamos gastar milhões nisso? Não é assim que a gente trabalha. Então, a gente agradece a toda a comunidade de pesquisadores que está com a gente nessa empreitada, sem dormir, passando o fim de semana, quase que um regime de 20 horas por dia cuidando dessas coisas, não é, Antônio Geraldo? Nós temos recebido uma reclamação frequente, não você, eu que recebi, da Letícia Maméria. A Letícia Maméria, ela está pronta para trabalhar conosco, para entrar no nosso grupo, para fazer a parte de psiquiatria do trabalho, psicologia do trabalho, de psiquiatria do trabalho e digo para ela, aproveita a live, porque ela está nos assistindo aí, psiquiatra lá no Espírito Santo, digo para ela que vamos fazer. Agora nós conseguimos cumprir algumas etapas e agora nós vamos entrar nessa segunda etapa de pesquisa e trabalho que temos pela frente e nós vamos fazer. Nós vamos fazer breve e vamos publicar breve o que nós já estudamos e preparamos sobre psiquiatria do trabalho, a psicologia do trabalho. Nós já temos aí algumas coisas encaminhadas, alguns artigos que já letras que encaminhamos, carta do editor e agora nós vamos focar nessa área para poder cuidar disso também, né, Valor? Porque as pessoas estão em casa e não sabem nem como fazer para poder trabalhar sem adoecer. E esse é o nosso papel. Nosso papel é de promoção da saúde, é de prevenção de doença. É engano quem acha que o papel nosso tem que ser de apenas atenção, apenas de cuidar depois que adoecer ou não. Nosso papel é para não adoecer e é por isso que a pesquisa é importante. Então, uma pergunta que foi feita aí é como foi essa quarta onda nas outras pandemias. Nas outras pandemias não houve esse estudo, não houve essa observação. O que foi observado em que situações de crise como essas situações, há um aumento das doenças mentais, mas não essa formulação dessa nova tese, dessa nova ideia, desse novo processo que eu e o Maló estamos trazendo aí e estamos observando, que é a onda das doenças vitais mesmo. E uma onda longa, muito longa, em ascendente. Isso é muito grave. A gente precisa alertar isso, porque se não cuidar, se já tínhamos uma questão de política pública da área de saúde mental ruim, vai ficar muito pior. Perfeito. Bom, nós temos aqui, acho que um número imenso de perguntas, nós temos um tempo curto, uma hora, às vezes, é muito pouco para um assunto tão complexo, mas nós deixamos aqui, ao final, o nosso contato, deixa eu pegar aqui, para quem quiser, futuramente, conhecer um pouco mais, ou então trocar algumas ideias a respeito, deixa eu colocar os nossos contatos aqui, só um instantinho. então, está aqui, são os contatos do doutor Antônio Geraldo, meu, que vocês podem acompanhar um pouco dos resultados desses estudos. Antônio Geraldo, você tem mais alguma, nós estamos chegando aqui no final, você tem mais alguma mensagem aí para a gente finalizar? Olha só, a questão aí que é importante para todos entenderem é colocar aqui meu aparelhinho aqui para falar, olhando nos olhos aqui para todo mundo, eu preciso entender o seguinte, não é brincadeira, a coisa é grave, é grave que é o seguinte, quando você procurava um médico e tem uma doença, e tem um diagnóstico, e tem um tratamento, ela pode ser muito difícil de ser tratada a doença, mas vai ter tratamento. aqui você não sabe o que vai funcionar, você não sabe o que vai dar certo, você vai falar assim, a morbidade é baixa, ok, é baixa, mas você não sabe que você está entre os que vão ser acometidos por uma situação em que você vai ter problema de saúde. Se você, então, tem quadros como diabetes, hipertensão, tem que cuidar. Agora, o que é o que tem de bom de tudo isso aí? Para a gente entender assim, há uma luz, e uma luz muito boa no fim do túnel, vamos sair dessa como pessoas muito melhores, vamos mudar nosso sistema de vida, que é importante, vejo o quanto é complicado ficar sem dar um abraço para o meu amigo Maloy, ficar sem pegar na mão de uma pessoa que você gosta, ficar sem sentir um cheiro de, um cheiro de filho, para quem tem filho, um cheiro de filha que você, se estiver longe, vai encontrar com algum pai idoso que não pode sentir esse cheiro de filho, de filha, porque você não pode encostar, para quem está na frente da batalha, igual nós médicos que vamos lá para frente e temos chance de contaminar, passar dias e dias sem dar cheiro nos meus sobrinhos, sobrinhas netas, é muito ruim, é muito difícil, isso vai nos fazer pessoas melhores, com certeza, né? Por quê? Porque não pode ser diferente disso, o mundo descobriu que tem um sistema de saúde ruim, o mundo descobriu que nossos controles sobre a nossa higiene são ruins, nós somos mesmo porquinhos ainda, que precisamos ser mais higiênicos, mais cuidadosos, que a gente precisa preocupar mais com as outras pessoas, cuidar mais da saúde, se importar mais com a saúde, valorizar os profissionais de saúde, que essa história de herói nós estamos ouvindo aí muito frequentemente, mas essa história de herói não resolve, a gente precisa de soluções definitivas, nós estamos com um monte de herói aí passando fome sem emprego, ou vivendo mal, pessimamente mal, então vamos ser melhores, vamos ter situações de vida melhor e vamos ser pessoas melhores, e vamos cuidar, cuidar, vamos mudar também esses nomes, vamos tirar esse nome, confinamento, esse nome é horrível, ninguém está confinado, ninguém aqui é boi para estar confinado, para engordar, confinado ali, não está, isolamento, isolamento é termo para ser usado dentro de unidade de saúde, hospitais, onde você cria uma área, um isolamento para pessoas que estão com doença infectocontagiosa, isso continua, está certinho, mas em casa, em casa não, se tiver doente é abrigo no lar, se não tiver doente é só um abrigo, assim como você se abriga de tempestade, como se abriga de bandidos, da chuva, como você, você está abrigado, tranquilo, graças a Deus, eu estou aqui em casa, só crie fatos novos, use positivamente o que você tem da internet, porque você tem que ficar na internet, vendo Instagram, Facebook, ou notícia ruim, porque você não vai fazer um curso de fotografia, olha que beleza, um curso de pintura, que maravilha, vai ser pintor agora também, além de um excelente fotógrafo, um curso de filmagens, uma nova língua, uma nova língua, mexe com sete novas áreas cerebrais, melhora a memória, melhora a capacidade de raciocínio, melhora a sua cognição como um todo, a área do Malloy eu me metendo aqui para falar de cognição, mas melhora a cognição, fazer atividade física, vamos aproveitar e fazer um curso novo, a gente nem sabe direitinho quanto tempo que vai durar isso, porque você vai conseguir entrar num show daqui quanto tempo, Malloy? Num teatro, num cinema, quando é que você vai encarar para fazer isso? Então a gente precisa repensar tudo e aproveitar esse momento para fazer um momento bom, vamos parar de reclamar e vamos fazer coisas boas, vamos ajudar pessoas, vamos dar aula, eu quero aprender uma nova língua e tem gente que quer ensinar uma nova língua, dá aula, dá aula de graça, dá aula voluntariamente, ensine, faça cursos para as pessoas, essa é a ideia, eu e Malloy achávamos que nós tínhamos pouco trabalho, nós resolvemos fazer mais pesquisa, agora é bom porque a gente está trabalhando só 18 horas por dia, tá bom, dorme 4, 5, é isso que nós devemos pensar, muito melhor, coisa melhor, pegar no que é bom, no que é forte, nos agarrar para ficar junto até atravessar, fazer essa travessia, é o que nós precisamos fazer, e eu e Malloy estamos firmes nisso e queremos que vocês também venham conosco, vão aí fazer pesquisa, fazer trabalho, estudar e ajudar a população. Muito bom, é sempre um prazer estar contigo, meu amigo, essa e outras empreitadas, nós temos um número imenso de comentários muito pertinentes aqui, entre os participantes, pessoas comentando sobre pandemias anteriores, falando do aspecto positivo do crescimento, né, que a gente pode ter durante esse momento, a Letícia falou aqui da psiquiatria positiva, que é uma área que nos interessa muito, né, psicologia positiva, psiquiatria positiva, né, temos aqui uma série de pessoas fazendo comentários sobre as preocupações, né, fala da socialização do conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Isso é um lado muito bom, embora a gente tenha muito, tomar muito cuidado, porque tem muito conhecimento que não precisava de ser socializado, né, tem gente que está julgando, fazendo teoria conspiratória, coisas que não vão somar, mas assim, a gente tem condições de filtrar, e eu concordo muito com a Diana, né, de que realmente a gente está socializando muita coisa de qualidade, e a FUMEC está de parabéns, essa eu acho, certamente não é a primeira, eu tive umas quatro, cinco lives antes dessa, todas de muita qualidade, com uma audiência muito grande, e mais uma vez, agradecer a Universidade de FUMEC por nos dar esse espaço, né, para discutir um tema tão relevante, né, em breve a FUMEC vai divulgar as próximas lives, esse vídeo, ele fica disponível no site da FUMEC, e os nossos contatos vão estar lá também, a equipe aqui da FUMEC já mandou a mensagem, a gente vai disponibilizar lá para que a gente possa manter esse canal de comunicação. ok? Mas, olha, sério que acabou, eu estava gostando tanto, estava tão feliz e satisfeito aqui, mas já que acabou, acabou, né? Eu tive ideia, vamos montar um canal no YouTube nós dois? Olha que chique, virar o YouTube nós dois. Para mim, a socialização do conhecimento é algo que é fantástico, é extremamente bom. com certeza, muito bom. Estão falando aqui, agradecendo aí pela ideia do serviço de saúde mental, isso é de extrema importância, o deputado Emílio Maméri, do Espírito Santo, hoje está gravando uma proposta lá para o governo, para a Assembleia, e até a semana que vem eu vou fazer uma live com ele sobre isso, a ideia, Malói, de a gente ter também ambulatórios de campanha, as pessoas só pensam no final, só pensam no problema, nossos pacientes psiquiátricos precisam de atendimento, teleconsulta presencial, o que quer que seja, continuam precisando, a gente precisa ter ambulatório de campanha agora nesse momento, não tem hospital, não tem ambulatório de campanha para a gente fazer psicoterapia, para a gente fazer telepsicoterapia, telepsiquiatria e ajudar essas pessoas, é muito importante fazer isso, essa é uma ideia que eu estou levando para alguns estados, já fiz uma live na semana passada, atrasada, nem sei, porque no meu tempo não estou conseguindo mais lembrar as coisas desse sentido, com o deputado Felipe Michel do Rio de Janeiro e propus para a gente fazer no Rio de Janeiro o serviço de saúde mental, de saúde mental, de telepsiquiatria, telepsicoterapia, que é muito importante fazer para as pessoas terem atendimento, aí o Mameri, o deputado Emílio Mameri está propondo lá no Espírito Santo, mas vamos continuar propondo, a gente precisa disso, hospital, hospital, ok, a gente precisa no ambulatório de psiquiatria agora e depois, de ambulatório de psicologia, de psicoterapia, agora e depois, é preciso pensar e a gente usar isso aí, vamos para o nosso canal do YouTube que aí nós vamos fazer essas proposituras e fazer um trabalho decente em relação a tudo isso. Beleza, muito obrigado a todos e... Opa, tem um canal do YouTube. Temos por aí, nos encontramos por aí, Tema, tchau para vocês. Tchau, tchau, gente, muito obrigado, Mauro, pelo convite. Eu te agradeço, até mais.